O trabalho em Gurupi não para. Equipes da infraestrutura intensificaram o serviço de realização dos meios-fios na Avenida Antônio Nunes, paralela ao Centro Universitário NIRG. São quase 2 mil metros asfaltados pela Prefeitura e que agora recebem meios-fios. E segundo a Secretaria da Infraestrutura de Gurupi, esse serviço deve ficar pronto em pelo menos 10 dias. Após isso, será realizado a pintura dos meios-fios e também feito a sinalização vertical. As obras trarão mais segurança e comodidade para quem passa pelo local. Outras vias devem receber o serviço em 2018.